Se queres disponer mais do teu tempo e da tua vida, te despojar radicalmente de tanta coisa, de necessidades criadas, que seja sempre visando um rumo intensamente vivido para o encontro com Deus. A tradição espiritual da nossa Igreja fala de que as nossas religiosas se conserram ao Senhor para serem verdadeiras e que? Para serem verdadeiras, és o sas do Senhor. Está certo? O que é um título novo para compreender que o fim é a intimidade com Deus. Se é verdade que todos temos em mente esse aconsejo com Deus, muitíssimo mais deve estar na tua mente e no teu coração, devido à vocação mais radical que você toma de serviço e de convivência com o Senhor, não é? Numa intensa vida espiritual, vida de oração, de sacrifício de ti mesma, para ofertar ao Senhor em favor de sua Igreja. Então, se isso é verdade, viva, congarra essa consagração. Estás muito bem colocada na trilha do Evangelho, no seguimento de Jesus, e se eu foste chamar a dar um pouco mais de ti, faça-o com toda alegria, com toda disposição. Que não só o Senhor te abençoará. A nossa Igreja, sobretudo de Tianguá, agradece a tua doação, como agradeço também a doação que a mamãe, sua irmã, no fundo, estão representando a tua família, eles estão oferecendo a vida e a pessoa de você para o serviço do Senhor. Eles serão os primeiros beneficiados. Tu lembras de rezar por tua família, lembras? O que a gente na vida religiosa não deixa de fazer todo o dia viu? Tu ganhaste, parece que vai perder uma filha que saiu de casa, mas vai ganhar diante de Deus, pertinho de Deus, uma permanente intercessora que te tem no coração, na mente, com toda a família, como também entraremos todos nós, os irmãos e irmãs, no teu coração, para que cuides do bem de Deus em nossas pessoas, na Igreja de Tianguá. As religiosas foram convidadas por mim para serem, nesse sentido, a grande mediação, as grandes mediadoras da vida, da vida da Igreja, do crescimento do Evangelho no coração dos fiéis que formam esta parcela do povo de Deus. É uma grande missão, é uma grande vocação na qual nós confiamos que você seja ativa, participante. Está certo? Então, concluindo, valorizar muito e agradecer a eleição que o Senhor fez de ti, a primeira vocação batismal e a subsequente vocação para a vida religiosa, a vida contemplativa, a consciência clara de que em tudo isto há um apelo e um chamado grande do Senhor para viver na intimidade, não é? De uma forma envolvente que tudo fale de Deus em ti, no corpo e na alma e que esta vocação te ajude a criar comunhão com Jesus. Está certo? A começar da própria comunidade onde você vai desenvolver esta vocação de vida contemplativa. querida irmã Orilene, consagrada já a Deus pela água e o Espírito Santo no santo batismo te pergunta queres unir-te mais estreitamente a Ele pela profissão religiosa? Sim, querido. Queres guardar castidade pelo reino dos céus, aceitar voluntariamente a pobreza e prometer obediência para seguir Cristo com maior perfeição? Sim, querido. Queres seguir a perfeição da caridade segundo o carisma de Santo Agostinho e o Espírito das monjas agostinianas recoletas? Sim, querido. Queres seguir Jesus a quem cada um segue enquanto imita vivendo em pureza de corpo e de espírito? Sim, querido. Então que Deus Onipotente te conceda por sua graça o que pedes. Amém. Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para a maior glória da Santíssima Trindade e para que abunde mais a santidade da Igreja com a graça do Espírito Santo e confiando na indeseção da bem-aventurada Virgem Maria e de nosso Pai Santo Agostinho, eu, Sorão e Leire da Mota Silva, movida pelo firme propósito de consagrar-me mais intimamente a Deus diante dos aqui presentes como testemunhas e diante de Ti, Sor Consolación Pieda Fosse, priora deste mosteiro de Nossa Senhora de Guadalupe. Faço minha provisão de votos simples de castidade, pobreza e obediência pelo termo de três anos segundo a regra de Santo Agostinho e as constituições das monjas sagostinianas recolhedas. Comprometo-me a viver em união de caridade e em vida comum na minha vocação contemplativa, entregada inteiramente ao amor e à imitação de Jesus Cristo e ao bem da Igreja, junto com minhas irmãs, com uma só alma e um só coração orientados para Deus. Já, meu Deus, quero seguir somente a Ti, buscar somente a Ti, a Ti somente servir e em Ti somente descansar. E por ser verdade, quanto com meus próprios lábios as proferir, assino com meu próprio nome neste mosteiro de Nossa Senhora de Guadalupe aos 24 de abril de Dois Mil e Ouro. Como oferta de amor e sacrifício, quero minha vida a Ti entregar, como oferta brilha em Teu altar, pois, pra Te adorar, foi que eu nasci, porque eu vi o Teu teré, mas o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais que mais estará ao Teu lado, estará ao Teu lado, estará ao Teu lado, Senhor. Pois, pra Te adorar, estará ao Teu lado, foi que eu nasci, como que em mim, o Teu teré, a sombra está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estará ao Teu lado, estará ao Teu lado, estará ao Teu lado, Senhor. Percebe, Sra. Rilene, Sra. Rilene, este ver o sinal da Tua consagração a Cristo, o Senhor, e da Tua consagração ao serviço da Igreja. Amém. 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 Amém.